Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alespe Cidadania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito ao esquecimento e por que ele está em discussão no STF. Para conversar com a gente, eu trago aqui o doutor Carlos Mourad, Antônio Carlos Mourad, ele que é advogado e vai falar um pouquinho desse assunto com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, prazer. Então, doutor, explica para a gente primeiro no que consiste o direito ao esquecimento e por que tem essa discussão agora no STF. Olha, o direito ao esquecimento diz respeito à pessoa, ao indivíduo. E surgiu por conta de um julgamento a respeito de uma emissora de televisão que incluiu em um de seus programas uma história de muitos anos atrás. E por conta disso, houve uma repercussão em relação a isso, se transformou isso em um processo judicial, que tramitou e chegou até o STF. E lá houve um julgamento discutindo sobre essa questão do esquecimento desse direito. que, na verdade, não está contemplado na Constituição, mas os princípios constitucionais estariam ligados a isso. As pessoas falam que, os profissionais falam que isso se refere apenas e tão somente à pessoa, ao indivíduo. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Isso diz respeito à humanidade, diz respeito à vida, diz respeito a uma série de fatores. Porque não se pode discutir tão somente uma situação criminal que ocorreu no passado, que é importante, isso trata, inclusive, de um feminicídio, como muitos outros que ocorreram de lá para cá. E falam da década de 50 para cá, não existe isso. O feminicídio acontece há milhares de anos. Então, o que eu quero dizer é, no que diz respeito a questões como essa, realmente eu não vejo como algo que deva ser esquecido. Mas, ao mesmo tempo, resguarda-se o direito de certas pessoas, como familiares, etc., em relação a esse caso específico que passou por recurso extraordinário no STF. O julgamento foi muito interessante. Foi positivo em relação ao não esquecimento. e eu acho que isso foi bem-vindo, se tornou repercussão geral, e eu acho que é bem isso. Não se deve deixar coberta ou encoberta certas situações que ocorrem na história, na vida e no mundo. E por que esse assunto se tornou, então, tão relevante agora? Foi por causa desse caso mesmo da emissora ou não? Vem sendo uma discussão mais relevante mesmo? Veja, não. Não vinha sendo relevante, mas, por conta dessa situação, ele acabou tendo visibilidade. E essa visibilidade chamou a atenção de muitos. E é interessante porque chama a atenção não só desse caso específico ou do caso, por exemplo, dos casos que ocorreram de feminicídios durante todo esse período de lá para cá. Um dos últimos, o caso Marielle, que é famoso. Mas também existem outras situações. Na minha opinião, não se pode esquecer a história. A história, ela deve ser relembrada. No pós-guerra, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, alguns filósofos franceses falavam a respeito disso. Nós não lembramos do passado. Nós não estudamos tão bem o passado. E o que aconteceu foi que nós sofremos novamente uma nova guerra ou a continuidade de uma guerra, por N fatores. Quer dizer, se eles estivessem preparados ou tivessem feito uma análise com um pouco mais de precisão, em termos humanos, inclusive, talvez isso não tivesse acontecido. O mesmo ocorre aqui no Brasil. O mesmo ocorre aqui no Brasil. E qual que é o entendimento, então, do poder judiciário quanto a essa questão do esquecimento? Pois é. Imagina, imagina um enorme, um infinito pão de forma fatiado. Cada fatia desse pão de forma, engraçado isso, tem um sabor. Portanto, eu vejo dessa forma, cada caso que chegar como esse às mãos de um juiz ou de uma juíza, vai ter uma decisão muito sui generis. lógico, nós temos a repercussão geral que os obriga a decidir daquela forma, mas não é bem assim. O judiciário não age dessa forma. Depende muito da convicção de cada julgador. E, portanto, as coisas vão ser muito fragmentadas de N formas, até chegar lá em cima novamente e ter aquela mesma decisão. E por que na visão, então, do STF, o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição? Porque não está contemplado esse item na Constituição Federal. Nós não vemos nenhum artigo da Constituição que diga sobre ele especificamente. E, portanto, o que não está na Constituição contemplado não pode ser utilizado de uma forma vulgar. Agora, existem muitos princípios na Constituição que podem ser utilizados a favor e contra. A Constituição Federal é assim, ela foi muito bem elaborada é uma das melhores Constituições do mundo. E eu sinto e venho sentindo de que, de algum tempo para cá, os membros do STF, os nossos ministros, começaram a fazer as suas decisões, ou melhor, decidirem de acordo com ela, de acordo com a Constituição. E é assim que tem que ser. A Constituição Federal deve ser respeitada. O ministro do STF tem que ser um constitucionalista. Ele tem que respeitar a Constituição. Ele tem que ser um garantista. Essa é a verdade. Tem que garantir o que está escrito ali naquela grande carta. E, por conta disso, respondendo a sua pergunta, não contempla. E, portanto, eles decidiram corretamente, a meu ver. E a sua opinião agora, o senhor colocou um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, até para quem está em casa, quanto ao direito do esquecimento. O senhor acha que não tem que ter o direito ao esquecimento? É isso mesmo? Veja, são várias situações. Várias, várias situações. Se nós falarmos em direito do esquecimento para uma situação que foi totalmente injusta, como o caso daquela escola, que o colégio, que diziam que o proprietário fazia mal para as crianças, e depois descobriram que não foi nada disso, e essas pessoas foram presas, sofreram, sofreram muito. Isso deveria ser esquecido. Sem dúvida que deveria ser esquecido. Pessoas que sofreram e perderam tudo. Existem muitos casos assim. Existem, sim, muitos casos assim. Agora, se nós falarmos em situações como todos esses feminicídios que aconteceram, e muitos ainda não tiveram um desfecho favorável, um desfecho que demonstrasse a culpabilidade, quem matou, quem mandou matar, isso não deve ser esquecido em hipótese alguma. Isso nós estamos falando em uma esfera criminal. Agora, vamos lá. Se a gente aumentar um pouco mais esse campo de pensamento, nós não podemos esquecer, por exemplo, da ditadura militar, que foi algo de extrema relevância, e foi tragicômico para o Brasil. O cidadão brasileiro não sentiu naquela época tanto. Por quê? Porque nós não tínhamos isso que nós estamos tendo agora. A discussão. E isso que nós estamos tendo agora é uma coisa muito importante. E deve ser mantida, deve ser reforçada. Sempre. Sempre. E quando nós falamos em esquecimento, a gente não pode esquecer que a imprensa naquela época era sufocada. Muitos dizem que alguns órgãos de imprensa atuavam em favor daqueles governantes naquela época. Mas talvez não seja verdade. Talvez eles tenham sido forçados a isso. Esse tipo de coisa não pode ser esquecida, como também não pode ser esquecida a questão do genocídio na Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração. Isso nunca pode ser esquecido. Existem pessoas que negam a existência desse fato e gostariam muito de encobrir isso e fazer com que isso desaparecesse. Mas não. Isso não pode desaparecer. Isso tem um fator humano muito forte. Muito forte. E, portanto, nós temos que, de certa forma, lembrar e relembrar. E contar para os nossos filhos, contar para os nossos netos, contar para os nossos amigos, porque muita gente não sabe de nada disso. Faz parte de todo um ecossistema jurídico, jurídico, para dizer a verdade, e que vale a pena ser relembrado e ser discutido sempre entre todos. Então, doutor, na sua concepção, o direito ao esquecimento, ele deve ser tratado, talvez, caso a caso? Porque aí o senhor trouxe algumas coisas que talvez deveriam ser esquecidas e outros casos que não. Eu não vejo como esquecidas. Mas eu diria que não deveriam ser discutidas de uma forma tão leviana por alguns. de repente, para gerar alguma situação que os leve a um certo tema. Mas existem situações que realmente não valem a pena ser faladas, ser discutidas, porque não têm relevância. E outras que não têm justiça, não foi justo. E, portanto, para que judiar de alguém que já sofreu? Entende? Agora, veja, aquele indivíduo que matou e cumpriu a sua pena, ele sempre vai ser lembrado. Sempre. Não é porque ele cumpriu a pena, voltou para a sociedade, convive muito bem na sociedade, que ele não vai ser lembrado. Agora, ele vai ser explorado? Então, se for explorado, então que ele tenha algum benefício em relação a isso. No caso desse julgado, no STF, as pessoas que passaram por essa história que foi contada em um programa, seja lá qual for, eu não sei, elas não autorizaram. E elas se viram, os familiares, os descendentes, se viram envolvidos naquela história que, poxa vida, tem mais de 50 anos? Não, nem tanto. Mas quase isso. E quando a gente fala, então, do direito ao esquecimento, e aí a gente traz esse caso também à tona, a gente também precisa falar um pouquinho do direito à privacidade, né, doutor? Sim, o direito à privacidade é muito importante. Claro que sim, sem dúvida. Mas, eu não creio que seja compatível um com o outro. Aí já são esferas diferentes. O direito à privacidade é muito importante, mas isso não significa que ele possa se misturar com o esquecimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O esquecimento, eu acho que é uma coisa muito maior. Que causa uma repercussão. Agora, a privacidade é uma coisa que gera, que leva à intimidade. Aí já é totalmente diferente, é crime, né, você abrir uma pessoa, por exemplo, as fotos de WhatsApp que todo mundo distribui por aí, né? Isso daí é uma quebra do direito de privacidade. Mas é uma coisa presente, atual, contemporânea. É bem diferente daquilo que você vai resgatar lá atrás. Não é? Entende? E também quando a gente fala até nessa questão desse caso que foi vinculado aí na mídia por uma emissora, a gente fala também da liberdade de expressão. O senhor acha que está ligado mesmo esse assunto do que aconteceu com a liberdade de expressão? Eu não vejo. Eu acho que a liberdade de expressão, ela é constitucional, ela deve ser exercida, sim. Mas, quantas vezes várias emissoras de televisão falaram sobre a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã ou as enormes chacinas que houveram naquela época, os genocídios, né? foi discutido e discutido e falado e explicado. Isso sim, é um direito de expressão, de expressar um repúdio, né? E as opiniões também, né? Você pode se expressar, você mesmo pode me contrapor e dizer que em alguma coisa do que eu estou falando esteja errado. Esse é um direito de expressão também, né? De se exprimir também. Eu acho que também não se coadua numa coisa com outra. Eu acho que se difere. É, eu até perguntei da liberdade de expressão porque foi, na verdade, a defesa, né? Da emissora quanto a isso, a liberdade de expressão. E aí também acho que cabe caso a caso, né, doutor? Então, nesse caso, eles perderam, né? Eu acho que a alegação deles não foi muito própria. Bem, foi a tese, foi a estratégia que foi adotada, né? Mas, eu acho que eles deveriam ter, antes de tudo, feito uma retratação. Uma retratação com os familiares, né? Mas, de certa forma, talvez eles não tenham feito isso por algum motivo. Talvez o budget deles, não sei. E o papel do Poder Judiciário em toda essa questão? O que o senhor tem a dizer sobre o papel do Judiciário em toda essa questão quando a gente fala em liberdade de expressão, o direito ao esquecimento, esse direito à privacidade? Eu acho que o Judiciário não pode intervir tanto nesse tipo de situação. Não pode. são fatos que são, não vou dizer para você que são corriqueiros, mas são situações do dia a dia. O ser humano dinamicamente vive em discussão, né? E nem tudo pode ser judicializado. Nem tudo pode ser levado a uma decisão judicial. a justiça não pode exigir tudo, não pode delegar tudo, não pode decidir tudo. Eu acho que a sociedade também tem esse direito de decidir, de tomar seu próprio rumo, né? Tá certo. Queria agradecer então a sua presença aqui, doutor Antônio Carlos Mourad, mais uma vez trouxe esclarecimento aqui, lembrando que ele já participa com a gente também em outros programas aqui da Rede Alespe. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, doutor. Pois é, muito obrigado, prazer. Esse foi mais um programa Alespe Cidadania. Para você rever esse programa, acessa a nossa plataforma no YouTube da Rede Alespe. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.